Música Presidente da República, nomeia Zé Luís Guterres, nomeia Zé Luís Guterres, nomeia Embaixador Timor-Leste, em Nian e Estados Unidos, América. Presidente da República, era uma sorte a sexta-não, após a Zé Luís Guterres, onde assumiu que nada, nomeia Embaixador Timor-Leste, em Nian e Estados Unidos, América. E, em discurso, Ramos Horta destaca a importância com a cooperação bilateral entre Timor-Leste e o país e o serviço embaixador siraniano. Todas as embaixadas, cada uma, é importante para Timor-Leste. Não há maior ou menor grau de importância de cada país e cada embaixada. Todos os países são importantes para Timor-Leste, todas as embaixadas acreditadas em Timor-Leste, têm todos os mesmos estatutos, privilégios que o Estado de Timor concede, e que concede também ao brigo das convenções de Viena, com a sua diplomática. Os Estados Unidos são extremamente importantes pelas nossas relações bilaterais. é um país, digamos, global, pela sua presença no mundo, a presença cultural, a presença diplomática, a presença econômica. e sempre mantivemos as melhores relações com os Estados Unidos. Rafael Simu Posse, embaixador Timor-Leste para os Estados Unidos-Américas, José Luís Guterres, promete, se esforço rodeamente em lutar a relação entre Timor-Leste e Estados Unidos-Américas, também confiança no meu presidente e no governo, e se forne a responsabilidade. E se forne a responsabilidade. é um país importante para o Brasil, mas se forne a nomeação seu presidente, a sua embaixador, a República Democrática Timor-Leste, e a Estados Unidos, o sentido de responsabilidade, e o fiar que ataca, a confiança no seu presidente da República, o Dr. José Ramos Horta, no governo itaniano, no Manxanana, o governo Fó, para Beli, representa Timor e Estados Unidos, significa que ataca, esforço, continuado, esforço continuado, para reforçar relações, relações, na Itaíra, relações dia, com os Estados Unidos da América. Antes, o diplomata José Luís Guterres assumiu a função no da Embaixador Timor-Leste e ONU nos Estados Unidos. Luciana Meral, Adérito Semênes, Gémen.